Wittgenstein tem a ver com as minorias? Claro, tem tudo a ver. É incrível como alguns filósofos adoram falar sobre minorias, inclusive para condená-las, os conservadores. Agora há filósofo conservador, coisa estranha, mas há. Ou gente que se diz filósofo conservador. E essas pessoas começam a condenar as minorias, talvez por desconhecer completamente estudos em filosofia da linguagem. Porque quando você trabalha minimamente com o Wittgenstein, você fica tentado a dar algum crédito, pelo menos algum crédito, ao segundo Wittgenstein. Então, Wittgenstein tem duas fases, quase que duas pessoas. Primeiro, Wittgenstein diz que a linguagem traça um espaço lógico. E esse espaço lógico corresponde ao mundo. De modo que aqui está o mundo, e aqui está a linguagem. E a linguagem representa o mundo. De modo que você não pode ter um espaço lógico maior que o mundo ou menor que o mundo. Ele tem que corresponder ao mundo. O segundo Wittgenstein diz exatamente o oposto. Ele diz, o mundo é formado pela linguagem no seguinte sentido. A linguagem tem a capacidade de se expandir. Ela é como um ser vivo. Então, o espaço lógico da linguagem é histórico. E ele vai sendo montado pelos jogos de linguagem. Ou seja, por vocabulários específicos a uma situação, a outra situação. Que vai emergindo limitações culturais. Mas essas limitações culturais vão se ampliando. E vão cruzando com outros. Então, você vai formando um conjunto de jogos de linguagem. Então, o espaço lógico e o mundo não estão separados. O mundo, ele é fruto dessa amplitude do espaço lógico. E isso é feito pela amplitude da linguagem. Nós vamos criando palavras. Nós vamos modificando palavras. Nós vamos criando N metáforas. E depois literalizamos essas metáforas. Então, quando as minorias jogam outras palavras. Elas estão ampliando o espaço lógico. Elas estão ampliando o mundo. E, consequentemente, elas estão ampliando a nossa forma de pensar. Então, quando alguém diz assim. Ah, vamos introduzir o cis. Não tem mais menino ou menina. Tem menino ou menina, mas também tem o cis. Vamos tirar a palavra homossexualismo e pôr a palavra homossexualidade. Vamos, não vamos falar mais preto. Vamos falar mais negro. Ah, mas agora vamos voltar a falar preto. Tudo isso, gente. O que que é? É a tentativa das minorias de se aproveitar dessa nossa capacidade de fazer o espaço lógico se ampliar. De modo que a nossa mente possa se ampliar. E de modo que os nossos direitos possam se adaptar melhor aos nossos anseios. Não é só conquistar direitos. É inventar direitos. E isso se inventa com a ampliação da linguagem. Com novos jogos de linguagem. Quando você faz essa transição do primeiro vitro de linguagem para o segundo, você começa a perceber o quão importante é a filosofia da linguagem para o estudo da ética e da sociologia, das minorias. Muda tudo para você. Muda tudo para você. Você se amplia como filósofo. Você se amplia como um intelectual das outras áreas das ciências humanas. Mas muita gente não quer fazer isso porque, por uma razão simples, não compreende, não estuda, não consegue entender. E aí, é aquela outra história. Vai para o jornal para reiterar as teses conservadoras e para dar palestrinha pessimista por aí. Ou otimista. É isso, gente.